E eu tô tentando encontrar o Fera porque ele acabou se perdendo no meio dessa maracutaia toda aí, qual que é tu, Fera? Eu tô por aqui, eu não sei onde que eu tô na verdade, me ajuda a se encontrar, cara. Cara, eu tô um ceratossauro? Eita. Eu sou um ceratossauro, eu tô aqui no meio aqui, parece que tem um bicho batendo em você, não tem? Não. Uma lagartixa? Ah, eu tô te vendo aqui, ó, eu acho que é tu esse aqui, ó. Sou esse aqui. Você é o de cabeça vermelha? Ai, meu Deus, é você aqui atrás. Não, sou eu, calma. Você é muito feio, cara, não sai de perto de mim, cuidado. Eu sou igual a você, cara. Vai pegar eu, não, vai pegar pra mim essa figura aí. Tá sangrando aí, ó. Eu tô, não, é, tá pingando, calma, deixa eu sentar. Beleza, descansa aí que eu te protejo. Tem band-aid aí, por favor? Band-aid? Tem aqui, ó. Band-aid. Ai, que isso, não, pelo amor de Deus! Oh, não! Oh, meu Deus! Cadê você? É você esse aqui agora? Ah, tu tá... Não, não me morde, não me morde, não me morde. Não, não, vem aqui, vem aqui, vamos conversar. Pô, quando você anda, a sua perninha fica balançando pra cima e pra baixo. Que estranho, parece que você tem problema na perna. Claro, é o meu jeito bonito de andar... É o meu jeito tosco de andar... Ai, meu Deus do céu! Não! Ah, tô atrás. Relaxa, relaxa, tô atrás. Tô indo atrás do Alberto. Babo, se mata agora. Tô atrás dele aqui, ó. Vem, fera, cadê tu? Eu não sei onde que eu tô, calma, me ajuda. Aqui, eu tô mordei no ele. Ah, eliminei! Eliminei! Aí, te vinguei. Cadê? Cadê? Mas você não eliminou ele não, ele tá vivo ainda. Que viagem é essa, velho? Ai, meu Deus! Não, não, por quê? Outro, velho! Por que que eu tenho que sofrer tanto? Tô mordendo. Mordei ele. Eita, nossa, tomei. Tomei, tomei. Calma, cuida pra não ir de frente. Não, não dá, eu tô indo de frente. Foi todas as vezes de frente, agora você vai vir. Faleceu. Eu tô eliminando ele, relaxa, tô atrás. Dá a mãozinha, dá a mãozinha pra mim, dá a mãozinha pra mim. Pega na mão aqui, ó. Pega na minha mãozinha. Pega na mão aqui, ó. Muito obrigado. Ó. Dá a mãozinha, dá a mãozinha pra mim, dá a mãozinha pra mim. Muito obrigado, muito obrigado. Ô, Uta, que? Pega o outro. Oi? Pega. Aí, morde ele. Aí, mordei. Por que que tem que morder a puta tadinha dele? Coitado, cara, mandou amizade. Tadinho dele, aí, ó. Tá sangrando agora. É que eu tô meio susto, achei que ele tinha me mordido, mas eu acho que não. Ó o outro ali nadando, tá vendo a piscininha? Olha o jeito que ele tá nadando. Ele tá curtindo. Aí, ó. Ele tá curtindo. Claro, tem que tomar um banho, né? Não é tu que me fedorenta. Ele vai pisar na gente, ele vai pisar na gente, ele vai pisar na gente. Ele vai pisar na gente. Pior que ele ia pisar mesmo, cara. Ó, dei uma mordida nele já. Cuidado. Aí. Boa! Chamei a atenção dele e tu deu uma mordida. Calma que eu tô chegando de volta, hein. Chama a atenção dele aí. Tem que manobrar o caminhão, né? Faz ele dar uma nadadinha. Errei. Aí, mordi. Isso aí. Ataca coordenado. Manobra esse caminhão aí, fera. É difícil esse caminhão aqui de manob... Ai, meu Deus. Ele pisou em mim. Aí, mordi ele. Beleza. Tô levando aqui, tô levando aqui. Calma. Ah, ele tá mandando amizade. Ele quer ser o seu amigo e você tá batendo nele, cara. Ele acabou de te eliminar, velho. Não, ele pisou sem querer. Ele é amigo. Depois de dar 50 mordida nele, né? Sim. Eu tô chegando aqui. Olha só, eu sou amarelo. Ah, é tu aqui. Sou eu. Beleza, te achei. Uma areia ali. Eu deitei em cima da areia. Deitei na areia. Ai, que isso? Eu vi isso, cara. Passou um trator aí, te levou. Meu Deus. Estamos agora de tanque de guerra jurássico aqui. Ou cretáceo, no caso. Eu tô preparado, hein? Tô armado, hein? Se olhar pra mim torto, eu dou uma pisada, hein? É isso aí, cara. A gente é grandão aqui, ó. Não precisamos ter medo de nada. Tem dois Alberto aqui do lado. Bora? Eu não. Vou parar atrás. Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Isso é foda. Você fica aí. O que você vai brigar, cara? Se esse é um tanque de guerra bravo? Claro, aqui, ó. Que isso? Para com isso. Quase eu pisou. Ó, vou dar um pisou. Toma. Ah, quase. Pisa nele. Ele tá me atacando aqui. Desculpa, né? Se eu pisar nele, vou bater em você. Não tem problema. Aí, pisa nele. Ah, ele tá indo certinho, ó. Aí, acertei. Ah, muito bom. Fui eu que eliminei ele. Eu sou pro player, rapaz. Ah, foi tu? Isso é mentira. Ó, tô atrás do tiranossauro Rex aqui, ó. Vamos ajudar. A gente é amigo inimigo dos carnívoros. Toma. Que isso? Tá ajudando nada. Você tá eliminando o cara. É a segurança aqui, ó. Aí, pronto. Ô, vamos ficar de segurança pra esse Rex aqui? Aí, desculpa. Eu vou atirir. Vamos ficar de segurança. A família ali. A família. A família de anões. Meu Deus, você eliminou o anãozinho. Você pisou nele. Eu não. Meu Deus, eu tô te atacando por trás. Ajuda, ajuda. Socorro. Eu tô colocando. Ele coisou minha perna. Ele quebreu a minha também. Tô dando cabeça... Ah, não. Tô bem, tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô quebrei a perna dele. Tô quebrei a perna dele. Aí, ó. Tô acertando. Aí. Não vai dar, galera. Não vai dar. O pneu do meu tanque de guerra tá furado. Tô tentando... Tá todo mundo se mordendo aqui, velho. Que isso? A gente vai sobreviver, Wilson. Calma. Acabei de ser eliminado. Tô chegando. Tô chegando. Eu sou seu amigo rato. Cadê você? Eu sou um camara. Ah, você é esse aqui? É. É tudo aqui? Ai, que isso? Mouse, eu não sabia. O cara é ignorante, velho. Sai pisando nos outros. Eu não sabia, Mouse, Mouse. Nossa, velho. Agora eu tô lutando com o Alberto aqui, velho. Tá. O Alberto tá naquele truquezinho barato de me atacar pela retaguarda. Ajuda aí. Tô chegando. Tô chegando. Não pise em mim. Eu sou um amigo pequeno. Ah, tô esse aqui. Pelo amor de Deus, não pise em mim. Tudo bem. Calma, calma. Calma, calma. Para, se você correr muito rápido, vai pisar em mim. Calma, 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 calma. Aí, eliminei. Boa, boa. É isso aí. Toca aqui. Aê, toca aqui então. Toca aqui. Nossa, não sei como é que sobreveveu. Ai, meu Deus. Tá, não sobreveveu. Tá morto. Não respira. Ou vou ser atacado por um giganotossauro. Cadê tu, fera? Pra proteger. Tem uma Teresina aí atrás de você. Eu tô vendo. Brigadier Bivoro. Vou me meter no meio. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Toma. Isso, garoto. Vai que eu tô aqui. Tô de segurança. Dá a mãozinha. Beleza. Não, não dá até uma mãozinha, não. Dá a mãozinha. Ó, mais um pisão. Ah, não. Achei que o gigan ia ir pra frente. Ah, não. Mas acertei. Toma. Eliminado. Perfeito. Voltei, eu voltei, eu voltei. Meu Deus do céu. Tô aqui. Não vou chegar tão perto, senão você vai me morder. Meu Deus do céu. Eu vi isso. Quase que ele pegou. Que isso, gente? Ó, tá vindo o giga de novo ali, ó. Agachado. Vai, vai, vai. Que eu tô de segurança. Vai, vai. Ah, velho. Meu Deus. Vai que eu tô de segurança. Vai que eu tô de segurança. Tá, tô de boa. Cadê tu? Vou morder o pé dele. Vou morder a canela dele. Vou pegar ele. Peguei. Peguei. Ei, 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 ei. Tô chegando aí, fera. Vem me dar um abraço. Vem me abraça. Me dá sua mão. Aqui. Eu tô com um Rex aqui também, ó. Do meu lado. Trouxe o reforço? Eu também trouxe o reforço aqui, ó. Aí, aí, aí. Abraça, 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 abraça. Aqui, ó. Aqui, ó. Abraça, abraça. Ai, ai, ai. Meu Deus. Esse abraço foi muito forte. Ai, ai, muito bom, galera. Muito bom. Agora vamos causar. Vamos causar. Ih, rapaz. Esse cara não dá aí. Olha o shunt aqui, ó. Eita, não. Ele tremeu até minha velha. Que isso? Beleza? Só passa pelo shunt. Nossa, velho. Ai, ai, ai. O chante tá louco. Meu Deus. O chante tá muito louco. Vai, vai, vai. Nossa. Aí, acertei. Nossa, não tirou nem nada do bicho, velho. Não, o shunt me eliminou. Vou fazer uma toquinha aqui, fera. Faz uma toquinha, faz uma toquinha. Tô chegando. Fazer uma toquinha aqui, ó. Ó, se liga. Ele tá acabando com o pezinho, ó. Ó, ó, ó. Com mudança. Aí, ó. Entra na toca aí. Como é que entra? Como é que entra? Só calma aí, calma aí. Entra aí, vai. Entra aí. Não entra. É só entrar. Chega perto. Eu tô ouvindo altas mordidas. Tu tá bem aí em cima? Calma aí, calma aí. Shhh. Eu vou chegar. Tu foi eliminado. Sangramento. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Aqui, ó. Bora, bora. Olha a toquinha aí. Ó a toquinha. Cava com o pezinho. Cava com o pezinho. Isso, cava com o pezinho. Vai, vai logo. Vai logo. Tem gente chegando. Vai, cara. Cava isso daí, mano. Pelo amor de Deus. Cava com a sua vida. Calma, é difícil cavar no concreto. Vai. Isso. Entra aí, entra aí. Então tá aqui, tá aqui. Aí. Cadê você? Meu Deus, tá... Tem coisa caindo na minha cabeça. Cadê você? Essa vai ser a minha melhor ficarice. É melhor você sair daí. Meu Deus, eu faleci, velho. O que que aconteceu? Eu destruí a toquinha, velho. Meu Deus, o ambiente. O cara me jogou no ambiente, mano. Ó, olha o cara me apanhando no trio aqui, galera. Ó o cara. Aí, saiu correndo. Tá assustado. Tá perplexo. Eu tô atrás de você. Vamos, papai. Pega ele. Pega o carna. Pega o carna. Pega ele, que eu tô indo também. Aí, tô indo. Tô mordendo. Tô atrás dele. Ó. Tá bom, né? Obrigado. Me siga aí, filho. Vamos para o horizonte agora. Vambora. O horizonte é pra cá, velho. Desculpa. É a claridade, né? Segura. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de entrar no canal do Fera, que estará na descrição. E também na nossa loja aí do oficial, na verdade, aqui do canal. Manda aí um salve, Fera. Pra galera. Opa, compre os produtos do Russell Play, os melhores produtos aí que eu poderia ter na minha vida. Eita. Me manda uma camisa pro Russell. Eita, nossa. Fiquei até emocionado agora. Valeu. Fui. Valeu. Fui. 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 Fui.